Música Na semana passada, a disputa entre George Mason e Lígia Samuel aqueceu nosso estúdio. A Boca foi o grande destaque e acabou decidindo que George Mason passasse para a próxima fase, eliminando assim Lígia Pio. O duelo entre os competidores está a um sucesso, mas resta apenas uma vaga para a semifinal do Makeup MS. Elaine Dantas ou Milena Rodrigues? Qual delas vai seguir direto para a semifinal e mais perto do sonho de se tornar a nova estrela da maquiagem de Mato Grosso do Sul? O Makeup MS está começando com oferecimento, Tocto Cosméticos, Quinho Cosmectis, Centro de Beleza Estética Morena Mulher, Badulac Acessórios. Vamos conhecer a prova que foi escolhida pelos nossos jurados, Gabi Pache, Bruno Castro e Will Silveira. Boa sorte, meninas! Para essa prova, vocês terão que usar combinação e criatividade. Queremos que explorem as paletas de cores e tragam mais vida para as makes. Aquela maquiagem mais colorida e cheia de alegria é a que vai se destacar. Para essa prova, o tempo será de 40 minutos. Preparadas? Atenção, comecem! Atenção, comecem! Atenção, comecem! Para cada tipo de maquiagem, a Tocto Cosméticos tem um produto perfeito. Eu fui até lá conhecer. Dá só uma olhada. Eu Tocto na nossa loja de cosméticos preferida com o nosso mega maquiador Bruno Castro. É, Michelle, aqui você encontra multimarcas do Grupo Boticário, como o Boticário, Eudora, quem disse Berenice, Buti e muito mais. A loja é tão completa que tem um espaço de beleza para arrumar o seu cabelo ou preparar aquela make incrível. Em compras acima de R$ 80,00, você ganha uma experimentação para os cabelos. Comprou acima de R$ 120,00? Ganha uma make. Garanta os seus presentes de Natal e aproveite! E sempre tem desconto rolando por aqui, viu? As paletes da Make B estão com 30% de desconto, como essa daqui, da Perfect 12 Rosé. De R$ 169,90, sai por apenas R$ 118,90. E olha, ela está na maleta do Make Up MS. Aproveite! Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e compre pelo WhatsApp. Ou, se preferir, vem para a loja. O endereço está aqui. Hidratou, maquiou, perfumou, arrasou? Tô que tô! Eu comecei a participar do programa através de uma cliente minha. Ela conheceu o meu trabalho, né, aqui em Campo Grande. E ela disse, tá, nossa, por que você não entra no concurso? Vai ter um concurso aqui muito legal em Campo Grande. Então, ela passou o link para mim e eu consegui me inscrever. E aí, fui selecionada, fiquei super feliz. Na primeira prova, que foi uma make básica para a noite. Então, eu foquei bem na questão da pele, dos contornos e sombreamento. E, para mim, foi mais fácil a questão dos olhos, um olho mais marcado. Apesar de ser básico, mas à noite pede um olho mais marcado. E na prova de hoje, eu vou focar na make colorida. Uma make mais alongada, com bastante cor, bem diferenciada. Uma pele bem feita também, mas um foco mais no colorido dos olhos. Bom, eu cheguei aqui no Make Up MS através da minha prima. Ela me ligou porque ela tinha visto a reportagem para a gente fazer a inscrição. E eu fui correndo fazer a inscrição, porque eu já estava no último dia. Corri, fiz a inscrição, fiz uma maquiagem básica. Sentei na beira da minha cama e gravei e mandei o vídeo. E eu cheguei até aqui. Depois, a minha avó também me ligou, perguntou se eu tinha feito a inscrição. Porque ela tinha visto. E ela achava o meu trabalho muito lindo. E achava que eu tinha potencial para chegar até o final. E eu cheguei até aqui. A minha última make, eu fiz, era uma make bem básica para trabalho. Era uma técnica que eu dominava muito bem. E é o que eu faço hoje em dia. E hoje eu quero trazer uma maquiagem mais ousada, mais animada. Porque no começo da minha carreira eu era apaixonada por cores. E eu fazia muito maquiagem colorida. E hoje eu quero trazer uma maquiagem viva, um rosa. Eu quero trazer do olho dela, com um esfumado inferior azul. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. A alegria no rosto da minha modelo. O Make Up MS acontece nesse lugar muito especial que vai realçar a sua beleza. Você conhece o Morena Mulher? Um salão que oferece uma experiência completa de beleza. E os melhores profissionais para atender serviços de cabelo, unhas, depilação, noivas, sobrancelhas, estética, maquiagem e muito mais. Em 6 unidades, sempre com uma pertinho de você. Antônio Maria Coelho, Hipercenter da Brilhante, Santa Fé, 7 de Setembro, Shopping Campo Grande e Shopping Norte Sul Plaza. Escolha a sua unidade. Além de todo o conforto que você encontra no Morena Mulher, o melhor é a praticidade. Você pode baixar o app Morena Mulher na sua loja de aplicativos e agendar você mesmo, o seu horário, sem necessariamente precisar falar com o salão. Muito bom, né? Então não perca tempo e agende agora mesmo o seu horário. E se encante com a maior rede de salões de beleza do Mato Grosso do Sul. Pelo app, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp. 3047 3700. Morena Mulher, celebre sua beleza. Meninas, já foram 15 minutos. Prestem atenção no cronômetro, tá? As cores estão dominando o nosso estúdio e as maquiadoras estão com tudo nessa prova. No próximo bloco, vamos conhecer quem passa para a semifinal. Tchau. 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 Música As nossas maquiadoras estão cuidando muito bem da beleza das modelos. E você precisa cuidar da sua beleza também. Os tratamentos que proporcionam bem-estar e que cuidam da sua beleza naturalmente, você encontra na QCosmect. Olha só que maravilha! Para realçar a sua beleza e proporcionar momentos de bem-estar e relaxamento, eu te apresento a QCosmect. Música 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 Marissa, o que é a argila Kimberlito? A argila Kimberlito do Brasil, ela é uma argila nobre e poderosa que ela contém mais de 120 minerais. Ela é uma argila extraída aqui do nosso Mato Grosso do Sul, das jazidas kimberlíticas. Música Nós trabalhamos com massagem modeladora, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem relaxante e muito mais. O diferencial é que aqui na Qion, nós usamos os nossos produtos. E os procedimentos são manuais naturais, com uso de alguns apetrechos. Nós oferecemos também uma revitalização facial, que é para você vir conhecer os nossos produtos. A linha facial, que é o sabonete, o espoliante, a máscara e o serum. Gostaria de ter essa experiência? Claro! Música E eu convido você a vivenciar essa experiência, uma revitalização facial. Agende seu horário no nosso contato, 99852 5068. Nós ficamos localizada na rua Rio Grande do Sul, 1142 Sala 2. Música 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 Faltam 5 segundos. 5 4 3 2 1 Larguem os pincéis, a prova acabou, meninas. Eu vou pedir para os jurados, agora, olharem o trabalho de cada participante. Música 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 Oi, Elane, tudo bem? Será que você pode me explicar um pouquinho sobre a sua maquiagem, que técnica que você usou, quais foram as cores que você quis misturar? Então, como a proposta da make de hoje foi uma make colorida, né, mais chamativa, eu usei as cores, na verdade eu usei o batom da Eudora para fazer o rosa, que eu acho o rosa pink, né, que é o mais forte, predominante. Música 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 Oi, Milena. Oi, Will. Tudo bom? Tudo bom. Qual foi a sua inspiração para o tema da prova de hoje? Minha inspiração é que eu quis usar um rosa, como ela é bem clarinha. Então, o rosa eu acho uma cor muito bonita. Eu ia fazer um esfumado azul embaixo, só que eu fiquei muito nervosa, comecei a tremer, fiquei correndo de medo. Então, eu fiz só na linha d'água dela um azul. E eu escolhi o rosa porque eu acho uma cor muito bonita, muito chamativa também, muito viva e alegre. Legal. E quais foram os produtos que você usou, Milena? Na pele eu usei a base da Eudora, acho ela bem sequinha, gosto bastante do acabamento dela, já uso em atendimento. E eu fiz o contorno com pó da Quindis Perenice e eu usei o blush da Make B, da Boticário e o iluminador da palheta da Glam Diamond, da Eudora. E no olho também eu usei a palheta da Eudora e o lápis, eu usei o lápis azul da Quindis Perenice. Legal. Parabéns. Obrigada, tá? E pra deixar o seu visual mais incrível e sofisticado, além de uma make perfeita, minha dica são os acessórios Badulac. Badulac Joias está no mercado de Campo Grande há 12 anos, trazendo o que há de melhor em joias. Joias em aço, joias em ouro, prata, óculos e relógio. Rosemary, qual que é o diferencial da Badulac? O maior diferencial da Badulac é o atendimento ao nosso cliente. É oferecer um atendimento diferenciado, identificar a real necessidade do cliente no momento que ele procura um produto que vá adicioná-lo com aquilo que ele tem e que vá fazer a diferença na vida dele. E ele ter a melhor experiência aqui de compras. Na Badulac você pode comprar pelo varejo ou pelo atacado. Como que faz pra ser uma revendedora Badulac, Rosemary? É muito fácil, basta você querer conquistar sua independência financeira e ser dona de si. Junte-se a nós. Nós temos aqui na Badulac do Centro, na Badulac do Pátio Central, a Badulac do Compa da Brilhante, Badulac da Euclise da Cunha e na Badulac da Nortelândia. Tenha sucesso, porque o seu sucesso é o nosso. E se preferir, entre na loja virtual badulacjoias.com.br e saiba mais. O que fez eu escolher essa candidata hoje foi a cordialidade na junção das cores, respeitar o tema da prova e, o mais, é exaltar a beleza da sua modelo. O meu critério para escolher a candidata de hoje foi saber que ela usou mais de uma das cores neons nos olhos, deixou tudo bem marcado e esfumado e cumpriu a proposta da prova. O critério que eu usei para esse tema da prova de hoje, que era colorido, eu esperei da participante que eu escolhi que ela entregasse uma maquiagem bem esfumada, bem elaborada, com os traços perfeitos. Agora eu vou pedir para o jurado Bruno Castro falar quem deixa a competição hoje. É, Michelle, essa com certeza foi uma das provas mais desafiadoras até aqui. Cada jurado escolheu a participante que melhor trabalhou colorido e trouxe vida e brilho para a make. E o resultado final dessa votação é... Hoje, quem deixa o Makeup MS é você, Milena. Milena, quero agradecer a sua participação que foi brilhante, linda e dizer, ó, força na peruca, mulher, porque, olha, Mato Grosso do Sul tá aí todinho pra você e eu tenho certeza que você vai brilhar muito. Obrigada. Quero agradecer pela toda a equipe, pelo carinho, pela oportunidade de vocês e isso eu acredito que abriu muitas portas e não acaba aqui. Eu acredito que ainda tem muito mais. Muito obrigada, gente. Aê! O Makeup MS terminou mais um dia inesquecível no universo da maquiagem. Sábado que vem, às 18h20, eu e os nossos queridos jurados e os destemidos participantes e os nossos patrocinadores. Tocitô Cosméticos, Kion Cosmetic, Morena Mulher e Badulac Acessórios. Esperamos vocês para mais um dia com grandes emoções. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!